Item 46, processo 48.500, 27.19, 26.11. Autorização para a empresa Alupar Investimentos S.A. Implantar e explorar a PCH Verde 8, sob o regime de produção independente de energia, localizada nos municípios de Santa Helena de Goiás, Acreuna e Tuverlândia, no estado de Goiás. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Esse é um caso também simples, é uma autorização de uma PCH, que já tem o projeto básico aprovado, obviamente, e a SCG instruiu o processo pela nota técnica 369, e a minuta de resolução também foi estancelada pela Procuradoria. O relatório. Procuradoria. A Procuradoria vistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, a SCG verificou a regularidade jurídica, fiscal e qualificação técnica dos interessados, conforme a resolução 395 de 98, se posicionando favorável. A empresa também solicitou a transferência da titularidade do empreendimento, antes, dividida entre a Alupar e a LSPAR, que passa-se agora apenas da Alupar. Diante do exposto do que, quando o processo aí é listado, voto pela emissão de resolução, que visa autorizá-lo para investimento S.A., implantar e explorar a PCH verde 8, sob o regime de produção independente, e estabelecer o percentual de 50% a ser aplicado aos encargos turstos, tudo enquanto a potência já está na sistema de transmissão ou distribuição, por menor ou igual a 30 mil kW. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Estou adjeto do índice de previsão de resolução, que visa autorizar a Alupar e o investimento, e para a PCH verde 8, sob o regime de produção independente de energia. Ainda está estabelecendo o percentual de redução de 50%, sobretudo de tuste, sempre que a potência já está no fundo melhor do que 30 MB.